Graça e Paz, estudo de número 2, sobre submissão e sobre autoridade. Hoje nós vamos ler um pouco de Isaías 14, que nós estudamos ontem, e vamos ler também um pouco de Ezequiel, capítulo 28, que o Espírito de Deus nos conduz em nome de Jesus Cristo. Pessoal, no versículo 12 de Isaías, capítulo 14, tem algo aqui, tem uma fonte aqui poderosa, que a gente vai meditar. Qual é essa fonte? Veja, a Bíblia fala aqui, Isaías 14, 12, como caíste do céu, está falando do diabo, que era esse Lúcio. Ó estrela da manhã, filha da elva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu que debilitavas as nações, na ARA versão, e na NVT diz, você que destruirá as nações. Observe, irmão, que isso aqui é uma dica da própria palavra de Deus revelada. Observe que Lúcifer, ele tinha autoridade sobre governos e nações. Agora, nós não sabemos como eram essas nações. Que tipo de governo Lúcifer tinha? Nações são povos. Povos. Vamos ver aqui o significado de nações. Deixa eu colocar aqui no dicionário. Nações são regiões de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, falando o mesmo idioma e tendo os mesmos costumes, formando assim povos. Veja que havia um governo de Lúcifer, de nações e de povos, que foi delegado por Deus. Porém, Lúcifer não estava satisfeito. Ele queria subir as alturas para ser igual ao Altíssimo. Para ser igual ao Altíssimo. Isso aí foi algo que entrou dentro do coração dele. E ele não entendia que quem governa sobre tudo e todas as coisas é Deus. Ele queria ser igual ao Altíssimo. E por isso o coração de Lúcifer foi corrompido. E ele disse em seu coração, subirei as estrelas do céu e serei igual ao Altíssimo, causando uma grande rebelião. Satanás é o pai da rebelião, da insubmissão. É ele que inspira povos e nações, reis, governos, pessoas com esse espírito de rebelião. Amém? Agora nós vamos meditar em Ezequiel, capítulo 28. Nós estamos fazendo o estudo, nós estamos na série número 2 sobre submissão e autoridade. Vamos ver aqui. Versículo 13, Ezequiel 28, 13 vai relatar também de Satanás, de Lúcifer, antes dele ser expulso do céu como um rebelde. ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos fazendo propaganda do governo dele contra o governo de Cristo. Amém? Isso pode acontecer, irmão, dentro de uma empresa, isso pode acontecer dentro de uma igreja, onde pessoas farão propagandas do seu governo contra o governo ali do seu patrão, contra o governo da igreja. então, isso acontece, é uma inspiração diabólica, diabólica, por isso que nós estamos estudando. Graças a Deus, nossa igreja está sarada com isso, mas eu tive essa inspiração divina de ensinar sobre submissão e autoridade, uma série que eu vou estar postando no WhatsApp e também no YouTube, você pode compartilhar e você que está nos ouvindo, que não faz parte da nossa igreja, eu sou o pastor Roberto Soares de Itapetim, Pernambuco, da Igreja Verde da Vida, você fique à vontade para nos visitar, os cultos são nas quintas e nos domingo, às 19 horas. Vamos lá, Ezequiel 28, 13 diz, estavas no Éden, quem estava no Éden? Lúcifer, ele estava aonde? no Éden, no Jardim do Éden, Jardim de Deus, de todas as pedras preciosas, te cobrias, ou seja, Deus permitiu ele governar sobre o Éden, isso foi antes da criação de Adão, viu? Existia nações, existia governos, como diz lá em Isaías, povos que Lúcio governava, não sei como era, não posso te dizer como era, mas ele debilitava as nações, como nós vemos, e agora a Bíblia diz no versículo 13 que ele estava no jardim do Éden, antes de cair, toda pedra preciosa cobria ele, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilho, o onyx, o jaspa, o safiro, o cabunculo, a esmeralda, de ouro, te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados para ele, para Lúcio, para ele governar, só que ele quis ser igual a Deus, entrou em submissão no coração dele. Versículo 14, olha aqui a palavra de Deus diz, tu era querubim da guarda, tu era ungido, querubim da guarda, ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando foi que achou iniquidade em nós? Quando ele deixou entrar no coração dele a rebelião, a rebeldia, o desejo de ser igual a Deus, quando isso entrou no coração de Lúcio, o desejo de ser igual a Deus, ele começou a colocar em prática esse governo de falsa propaganda contra Deus. Amém? É bom a gente estar atento a isso, porque como eu disse, pode acontecer num trabalho, na sua casa, contra seu pai, contra sua mãe, contra seu pastor, contra seu líder, você está ofendido por alguma situação e você começa a propagar essas circunstâncias de ofensa sua que o diabo lançou para outras pessoas, chegando a contaminar outras pessoas e ofendendo outras pessoas contra sua liderança e ser um espírito diabólico de Satanás operando, se infiltrando nas igrejas, nos governos, contra pessoas, em lares familiares. Querido, esse estudo é para neutralizar todo o poder das trevas e de Satanás contra esse espírito de rebelião e de rebeldia que o diabo quer causar. pelo poder do Espírito Santo, nós podemos, irmão, pela palavra de Deus, cancelar. Quando você for induzido por alguém contra uma autoridade, contra uma liderança, repreenda, diga, eu não aceito que você fale mal do meu patrão, eu não aceito que você fale mal da minha liderança, eu não aceito. Se você quiser conversar comigo, vamos conversar, mas não falando mal da nossa liderança. Ah, mas ele tem defeito, irmão, se ele tiver defeito, ele que preste conta com Deus. Lembre-se que Davi teve a oportunidade de matar Saúl. Saúl era rei, Davi tinha sido ungido para um dia ser rei, porém Davi não ultrapassou o tempo de Deus, Davi esperou o tempo de Deus. E Davi disse que não jamais tocaria no homem que Deus levantou. se Deus colocou, é Deus que deve tirar, se há algum erro, é Deus que deve tirar, mas não você deve participar querendo influenciar pessoas para atrapalhar, porque você vai ser, está sendo contaminado por esse espírito do anticristo, esse espírito de rebeldia, de rebelião que aconteceu lá, lá antigamente, quando Lúcio se rebelou contra Deus. Isso é algo diabólico. Amém? Então vamos continuar. Ele foi que, ele era um querubinho, no versículo 14, ungido, da guarda, ele tinha sido estabelecido por Deus, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Versículo 15, a Bíblia diz que ele era perfeito, perfeito ele era nos seus caminhos, desde que ele foi criado, até que se achou iniquidade no coração dele. Versículo 16, e na multiplicação do teu comércio. Querido, você sabe o que é essa multiplicação do seu comércio? Você já parou para pensar o que significa nesse versículo, deixa eu colocar aqui, multiplicação do seu comércio? Multiplicação do seu comércio era a propaganda que ele fazia, contaminando os outros anjos contra Deus, contra Deus. Na multiplicação do seu comércio se encheu o teu interior de violência, pecaste pelo que te lançarei profano, fora do monte de Deus e te farei perecer, ó, quero-me dar guarda, em meio ao brilho das pedras. Levou-se ao teu coração por causa da tua formosura, corrompeste da tua sabedoria por causa do teu resplendor. Sei-te por terra diante dos reis que pus para que te contemplem. Amém? O diabo foi lançado, irmão, porque ele se exaltou, Deus tinha dado a beleza a ele, Deus tinha dado autoridade sobre governos, ações, mas ele se rebelou contra Deus. Versículo 18 diz, Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meu de ti um fogo que te consumiu e te conduzi a cinza sobre a terra aos olhos de todos que te contemplam. Todos os que te contemplam entre os povos estão espantados de ti, venha a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. então, irmão, foi o que foi determinado para Lúcio por causa da sua rebeldia, por causa da sua rebelião. Este é o destino de Lúcio, lago de fogo, este é o destino de todos os rebeldes, de todos que não querem servir a Deus, de todos que não querem obedecer a palavra de Deus, de todos que não querem andar segundo os princípios da palavra de Deus, de todos que não querem se arrepender das suas práticas de pecado. Este é o destino, lago de fogo, lago de fogo. Por isso que nosso Senhor Jesus veio para nos perdoar, nos purificar com o seu sangue, Ele é o nosso advogado fiel e justo. Esta é a série de número 2, submissão e autoridade e se assim Deus nos permitir. Amanhã estarei gravando a série número 3. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças e paz, estudo de número 2, sobre submissão e sobre autoridade. largo e número 3. Obrigado.